Essa semana nós estamos passando para vocês como ativa o TPM 2.0 na sua placa-mãe. A sua placa-mãe pode ser uma PC-Chip, uma Gigabyte, ASUS, ASRock, PC-Ware, Positivo, HP, Dell, não importa qual é a placa. Nós estamos em cada vídeo trazendo um modelo de fabricante de placa-mãe, como ativa esse chip 2.0, esse TPM. Vamos dar primeiramente uma passada no computador para a gente verificar como é que anda o modo de segurança TPM no nosso sistema. Ao lado do botão aqui iniciar, nós vamos clicar aqui, digitar tpm.msc. Esse aplicativo aqui, aplicativo vamos dar um clique nele. Aqui estamos no gerenciamento do TPM do computador local. O meu status está informando que o TPM está pronto para uso. E a informação sobre o fabricante do TPM, a minha versão das especificações está já em 2.0, está útil, mas está atualizado. Então eu não preciso no meu computador me preocupar com esse TPM 2.0, porque assim que a Microsoft liberar o download para o Windows 11, esse meu computador vai estar apto a receber a atualização do Windows 11. Então nesse vídeo de hoje, vamos para a tela para a gente explicar como você instala o chip TPM 2.0 na placa-mãe ASUS. Ao iniciar, pressionamos a tecla DEL do teclado. Nós vamos ter que vir nessa opção aqui, ADVANCE, que é uma opção avançada da placa, ou clicar na tecla F7 do teclado para acessar a função ADVANCE, onde está localizado o TPM, no qual a gente quer fazer a ativação nele. Clicando aqui na opção ADVANCE, nós vamos ter que clicar nessa outra opção aqui, pch-pw-configuration, tá? Configuração. Clicando nela, a gente vai para a página agora aqui, da Intel Plataforma, do TPM dela, onde ela está aqui, desabra, desabilitada. Essa função aqui, que vai ter que estar habilitada na placa-mãe. Isso aqui que é o TPM 2.0 da sua placa. Clicando nela, sobre ela, a gente vai ter a opção aqui, eniblo, para a gente poder habilitar essa função TPM 2.0. Dando um enter em cima, ela vai informar aqui, uma notificação, que o PTT, tá vendo? Da Intel 2.0. É só você ler aqui, traduzir tudo, que vocês vão ver que automaticamente, ela está informando que depois que você clicar em OK, a sua placa-mãe vai estar ativada, esse chip TPM. Clicando em OK, logo em seguida, a única coisa a fazer agora, é só você salvar as suas informações, pressionando a tecla F10, ou você clicando em Exit, em seguida, você clicando em OK, para você salvar e reiniciar. Ok, pessoal? Então, a nossa dica de hoje, foi mostrar para vocês, como ativa, esse chip TPM, na sua placa-mãe Asus. Essa semana aí, é a semana de todas as placas-mãe, que a gente está passando, entendeu? Para vocês, como é que ativa esse chip TPM. placa-mãe PC-chips, Gigabyte, Asus, como passamos hoje, ASRock, PCWare, enfim, uma infinidade de placas-mãe, que tem muita gente, que está com dificuldade, de fazer essa ativação. Dúvida, pergunta da sua placa-mãe, é só jogar no nosso comentário, se conseguiu, deixa Ramos, consegui, valeu, obrigada. E a gente fica por aqui, amanhã a gente volta com outra dica, de outra placa-mãe, informando como ativa o chip TPM. Fui, tchau pessoal.